Olá você que se liga no CaligrafiaDS, estamos com mais um vídeo, neste vídeo vamos ensinar para você a letra que a gente considera mais fácil para melhorar a escrita de vez. Eu queria pedir para você ver o vídeo até o final com calma, com cautela para você aprender e também para você saber qual é o critério que a gente vai utilizar para colocar o seu nome no próximo vídeo. O pessoal não está vendo o vídeo inteiro, acaba pedindo o nome e não entendendo quais são os critérios. No último vídeo a gente pediu para vocês colocar o nome nos comentários e o nome de um amigo, então seria este o critério. E a Rosilene Lira fez isso, colocou o nome dela e o nome da sua amiga Rosa Maria. Então, presta atenção na letra R. Então, observa que hoje a letra a gente colocou ela inclinada um pouco para a direita, que é para dar uma caracterização diferente, viu? A gente ensina vários tipos de letras e este daqui pode facilitar mais para você. É Rosilene, presta atenção, o R. Está vendo? Então, aqui ela está um pouco inclinada para a direita, que é para quem gosta desse tipo de letra. E aí acaba que ajudando mais essas pessoas também. Então, Rosilene Lira. E o nome da amiga que ela pediu para a gente colocar o nome aqui é a Rosa Maria. E aí, novamente a letra R, o O, o A. Me perguntaram como é que faz para escrever esta letra com rapidez. Ó, não tem milagre. Vocês precisam praticar. Quando você vai praticando, você vai ganhando mais precisão, porém você consegue escrever mais rápido. Então, não tem uma fórmula mágica para você começar a escrever a letra hoje e já começar a escrever rápido, tá bom? Então, tem que praticar. Também quem pediu o nome dela e também o do seu amigo foi a Camille Moro. Ela pediu o nome dela e o do Leonardo Rossi. Vamos lá. Camille, ó, o C, ele tem esse diferencial, ele é bem arredondado, ó. Camille, ó, desculpa aqui, tá trocado o R, isso não com o I, mas a Camille entende aí, viu? É, Camille Moro e o nome do amigo que ela pediu é Leonardo. Então, já me perguntaram também sobre o alfabeto maiúsculo e minúsculo desta letra. Tem também no canal, inclusive eu coloquei na descrição do outro vídeo, posso também colocar nesse, para você observar o alfabeto inteiro, aí fica mais fácil de você fazer a letra, tá bom? Também quem pediu foi a Maria Domingas e pediu o nome da sua amiga Ana Júlia. Então, tá aqui, ó, o M. Ó, eu procuro fazer bem redondo a letra e colocar a pernazinha, viu? Maria Domingas. Então, assim, o segredo é praticar e ter paciência. Não dá para você começar a praticar esta letra hoje e amanhã já está perfeita, né? Você tem que começar e praticar aos poucos, até você ganhar mais precisão. Ana Júlia. Então, ó, o critério para a gente escolher no próximo vídeo, é, para a gente colocar os nomes no próximo vídeo, é que você fale, coloque juntamente com o seu nome, a cidade que você mora, seja a cidade ou o estado, tá bom? Além do estado, você coloca também a cidade, tá ok? A gente vai mandar um abraço para você e vai também escrever o seu nome, tá bom? Também quem pediu aqui foi o Rafael Lira e o nome do seu amigo é o Júlio Renan. Vamos lá, ó. Rafael. E o nome do seu amigo é o Júlio Renan. Então, se você ficou curioso aí, para saber, tipo, a letra do seu nome não está aqui neste vídeo, tipo, a sua inicial não está aqui entre essas que a gente acabou de fazer, você pode pesquisar no canal, tem mais, tem um alfabeto completo, tem mais vídeos com nomes de inscritos e você pode observar aí também se tem um parecido com o seu e também pedir no próximo vídeo. Lembrando que o critério para a gente colocar o seu nome no próximo vídeo é que você escreva o seu nome aí nos comentários e a cidade de onde você está, onde você está e o nome do estado. Pessoal, valeu, muito obrigado, continue com a gente no Caligrafia EDS. Estamos aí chegando aos 70 mil inscritos, a gente agradece a todos e a todas por estar sempre acompanhando a gente, compartilhando. Tá aí, ó, o nome do pessoal que a gente fez hoje, o seu nome pode ficar assim também se você colocar aí nos comentários o pedido, tá ok? Um abraço, não esqueça de compartilhar, dá o like logo, viu? Não esquece que aí ajuda a gente a crescer mais ainda, tá? Até o próximo. E aí E aí E aí E aí